EG, essa daqui é hit em fio, cês tão no nojo em, chama fio Hoje ela tá no no, hoje toda descarada, tá fazendo deboa Poxa e para a Z calcada e se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e sentar Na sequência, quica na sequência, desce na sequência Muita mala é molência, desce na sequência, quica na sequência Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência Muita mala é molência, desce na sequência, quica na sequência Tchau, tchau.